E a notícia mais quente dessa semana aqui em relação ao agronegócio e também saúde e bem-estar animal é em relação ao navio com 16 mil animais, sendo esses 2 mil bovinos, 14 mil ovelhas, que estão parados ali na costa australiana de uma carga que deveria sair da Austrália e seguir caminho para Israel. Graças ao terrorismo internacional, o Grupo Hutis, que também é um daqueles grupos antissemitas que tenta combater, bombardear e atacar tudo aquilo que vai de insumo para Israel, junto com os outros como o Hamas e também o Hezbollah, eles acabaram afetando o agronegócio mundial, particularmente dessa correlação da Austrália e vai afetar também a questão de alimentação para aquela população. Bom, o que está acontecendo? O navio não pôde seguir viagem graças aos riscos de ataque terrorista dos Hutis. O que aconteceu com o navio? Voltou para a costa australiana. Só que o problema é o seguinte, questões sanitárias. O navio saiu da costa australiana, os animais já embarcaram, entraram no navio, que tem outra bandeira de outro país e não pode voltar por conta da legislação, porque se o animal voltar, ele está vindo de um outro país. O problemão é que esse navio deveria gastar de duas a três semanas para chegar no seu destino final. Já passou disso e o navio ainda está na Austrália. Os animais já, muito provavelmente, devem estar com restrição hídrica e restrição alimentar, além da questão do calor. Os animais são adaptados ao calor, resistem bastante, mas lembrando que o navio em movimento é uma coisa, o navio parado é outra. Não tem aquele ventinho gostoso que faz aquela troca de calor. Bom, problema para as autoridades australianas e a turma das ONGs que querem impedir a exportação de gado em pé já está em polvorosa usando isso como ferramenta para que evitar que isso aconteça. Bom, questão ideológica, tem todo mundo direito, eles realmente têm que aproveitar esse grande grancho, mas a gente precisa ficar alerta pelo seguinte, a legislação brasileira regula o bem-estar animal até de entrada no navio enquanto o navio está tracado. Depois que o navio saiu, é responsabilidade da bandeira daquele navio. Se ele é israelense, se ele é americano, se ele é panameño, é o país dele, a legislação que vale. Depois, quando ele atraca para desembarcar, vale a legislação do país no qual ele desembarcou. Então, aí a necessidade de nós termos uma legislação específica para o transporte de animais vivos de um país para o outro, uma legislação internacional. Uma legislação não, uma regulamentação internacional de saúde e bem-estar animal que todos os países que estejam envolvidos sejam signatários, porque daí a gente vai usar um pouquinho mais de ciência para fazer essa regulamentação do que ideologia. Ideologia é sempre bom, só que ela é discutível. Ciência, não. Ideologia é sempre bom, só que a gente vai usar um pouquinho mais de ciência para fazer essa regulamentação. E aí Ideologia é sempre bom, só que a gente vai usar um pouquinho mais de ciência para fazer isso.